Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, trazendo mais um unboxing aí pessoal. Esse produto aqui para mim chegou na semana passada, não tive tempo de fazer um unboxing dele, mas hoje vou fazer para você aí. É um fone de ouvido Bunky B5, o wireless, beleza pessoal? Vou estar trazendo ele aqui para vocês, um unboxing completo dele, especificações, beleza? Então já cola seu dedo no like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Chegou da Banggood para mim, esse aqui, beleza pessoal? Esse aqui veio da Banggood, então vou abrir ele para vocês aí, então vem comigo aí, vem comigo aí. Já voltando aí pessoal, com fone de ouvido, sem mais delongas, vamos abrir ele aí, beleza? Está aí a caixinha dele pequenininha, deixa eu pôr ele para o lado aqui, caixinha dele pequenininha aí, vamos abrir ele aqui. E vamos ver a caixinha dele antes de mais nada, né? Também. Está mostrando ele aqui, tem algumas... ele está tudo em inglês na realidade, né? Ele está totalmente em inglês. Dá para você, pelo que eu estou vendo aqui, né? Dá para você atender com ele, né? Você pelo touch, você controla, dá para você controlar ele aí, pelo que eu vi aqui, né? Vamos abrir ele aí. Falaram que é o melhor custo-benefício aí, que tem, né? Bom e barato, né? Ele vem aí pessoal, vamos ver aqui primeiro, ele vem com as borrachinhas de ouvo para você colocar nele, tá? Vem com as borrachinhas aí. É uma pequena, deve ser uma pequena e uma grande, né? Pelo que eu... os tamanhos que eu estou vendo aqui, né? Uma pequena e uma grande, deve ter uma média já vindo nela. Vem com o cabo carregador, né? USB e mini USB, né? Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu focar aqui. USB e mini USB, né? Que é aquela entrada antiga, né? Celulares mais antigos aí, que é as novas, agora é a entrada C. Vem um papelzinho mini, um mini manual aí, né? Tá em inglês também, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Tá em inglês aí. E agora o bichinho aí pessoal, né? Ele é um aparelho Bluetooth 5.0, tá? Acho que todos agora adivinham vindo com o 5.0, né? A caixinha dele é muito bonita, ó. O acabamento dele, ó. Brilha em cima, certo? Vamos abrir ele aí. A caixinha é top, ó. Em cima dele, né? Como vocês estão vendo a parte de cima, ele é igual a caixinha, ó. Certo? Brilhoso do mesmo jeito aí. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, a borrachinha, ele vem... Essa aqui é a média, né? Aquela ali é grande. Essa aqui é pequena e essa aqui que vem nele já na caixinha é a média. Tá, pessoal? Ele é um pouquinho maior que o... Aquele da Xiaomi, né? Que é o famoso... O Redmi AirDots, né? Ele é um pouquinho maior, pouca coisa aí, pessoal. Ele vem aqui com uma proteçãozinha aqui, ó. Certo? Só você tirar. Beleza? Ele é muito bonito aí mesmo, ó. Certo? Aqui, você controla ele por aqui, tá, pessoal? Pelo que eu vi nas especificações dele, né? As especificações dele... A caixinha aqui, ó. Quando você põe ele na tomada, ele acende aqui, né? As especificações dele, pessoal... Vou ler pra vocês aqui. É a... Bluetooth 5.0. Beleza? Bluetooth aí 5.0. Ele tem a capacidade de bateria, né? De 40 miliamperes, né? A caixinha de carregamento, 300 miliamperes. A duração dele é em torno de 5 a 6 horas. Tá, pessoal? A duração dele é em torno de 5 a 6 horas aí. O tempo de carregamento é cerca de uma hora. O tempo de carregamento da caixinha, né? É cerca de duas horas, né? Nível impermeável. Ele vem aí com aquele IPX5, beleza? Ele é a prova da água, pessoal. Então, ele... Eu não recomendo muito você fazer a prova da água nele aqui, não, viu? É... Se vocês falarem faz, 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 eu até faço aí. Se você deixar nos comentários aí, eu faço. Mas não recomendo muito, não, né? O bom mesmo é o IPX7. Aí o IPX7 é mais confiável. O IPX5 é... E não é confiável, né? É... Tempo de carregamento, né? Que eu falei 50 entre 50 minutos a uma hora. A caixa de carregamento gira em torno de... Né? De duas horas aí. É... Você pode aumentar e diminuir o volume nele mesmo. Pelo que eu vi aqui, pessoal. É por aqui, certo? Eu vou testar com vocês aí. É... Quando ele está acabando o carregamento, parece que ele tem uma luzinha que ele avisa. Né? Uns ledzinhos. Beleza? Então, é basicamente isso aí. A caixinha dele, né? Você pode dar até 3 a 4 cargas nele aí. Um exemplo. Você carregou ele na tomada, né? Colocou ele aí. Você carregou ele na tomada. É... Você usou. Quando ele acabar a bateria, você pode carregar nele mesmo. Ele faz de 3 a 4 cargas aí. Beleza? Então, pessoal. Para ligar ele, é muito fácil. Você tira ele da caixinha. Né? Ele parece aqui que não tem nada. O botão não tem nada. Mas ele é touch, ó. Você fica clicado... Você aperta ele, fica apertado ele 2 segundos, ele acende. Beleza? Aí, ó. Aqui, ó. Também está desligado. Só você ficar 2 segundos aí. E ele liga os dois. Beleza, pessoal? E você pode estar usando ele à vontade aí. Então, aqui, pessoal. Para parear ele, é muito fácil, né? Vamos aqui no Bluetooth. Vamos ligar o Bluetooth aí. Vamos no... Procurar ele aqui, ó. Dispositivos disponíveis. É o TW1S aqui, ó. Vamos colocar para emparelhar. Ele vai pedir aqui, ó. Clicou em cima. Conectando. E está conectado, pessoal. Já voltando aí, pessoal. Estou aqui, né? Com ele já testando. Vou falar para vocês aí todos os detalhes dele. Ele é um pouquinho maior que o Redmi AirDots da Xiaomi. Beleza? Ele aqui em si. Mas ele fica muito bem no meu ouvido. Melhor que até ele. Por incrível que pareça. O da Xiaomi eu testei as três borrachinhas. Nenhum ficou muito bom e, assim... Segura, mas não com tanta firmeza que nem esse aqui segurou. Beleza? Ele se encaixou muito bem na minha orelha. Beleza? Como eu falei para vocês, ele tem os botões... Não tem botões físicos. É touch. Certo? Um toquezinho você dá play. Beleza? Um toquezinho, de novo, você dá pause. Independente de onde você estiver ouvindo. No YouTube ou em qualquer player aí de música que você tiver no seu Android ou no seu iOS. Beleza? Um toquezinho dá play. Um toquezinho dá pause. Beleza? Para você chamar a Google, o Google Assistente ou a Siri. Você segura para baixo. Segurou para baixo. Soltou. Ele vai chamar a Siri. Beleza? Aí, ó. Chamou o Google Assistente aqui. Beleza? Então, especificamente isso aí. O volume você aumenta e abaixa pelo aplicativo que você estiver mesmo ouvindo. Eu tentei aqui. Pelo menos eu tentei. Depois eu vou pesquisar melhorzinho e trazer mais detalhadamente para vocês. O som, galera. O som surpreendeu demais. Um som estéreo sem ruídos. Beleza? Sem ruídos algum. Depois eu vou trazer mais especificações. Especificações não. Eu vou trazer para vocês se vale a pena ou não obter um desse aqui. Paguei R$60,00 nele. Na Banggood, se eu não me engano. Estava em promoção no dia 11 do 11 aí. Não sei quanto que está agora. Beleza? Mas pelas primeiras impressões aqui, pessoal. Me surpreendeu demais. O volume muito bom. Né? Você sente aquele... Aquele som estéreo. Como se você estivesse no cinema, sabe? Um som vindo de lá, outro som vindo de cá. Atravessando. Enfim. E como eu falei, o volume não dá. Eu tentei aqui, para cima e para baixo. Não dá. Para você atender a ligação, você dá um toquezinho. Seu celular está tocando? Está conectado nele? Você dá um toquezinho e já era, pessoal. Você atende a ligação aí, sossegado e fala com eles aí. Beleza? Gostei muito, né? Minhas primeiras impressões aqui. Gostei muito. Aqui está as borrachinhas dele, né? Como eu tinha mostrado. É uma borrachinha pequena e a grande. Estou usando essa aqui, a média. Coube muito bem nas minhas orelhas aí. A caixinha aqui. Como eu falei, a carga dele você pode fazer muito... Umas três a quatro recargas nele daqui. Recargas não. Cargas nele, né? Mas, enfim, pessoal. Top. Viu? Top aí. Vou ver se ele cumpre o que promete, né? Para você desligar, você fica segurado. Na parte de cima, você segura dois segundos, ele desliga. Para ligar também é a mesma coisa. Para ligar, ele liga um por vez. Então, você vai ter que segurar dois segundos aqui e dois segundos aqui. Ele vai parear os dois automaticamente. Beleza, pessoal? Então, simples e fácil para você mexer nele aí, no geral. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Depois eu trago mais vídeos sobre ele. Como eu falei, ele é a prova da água. Não sei se eu faço. Não sei se eu não faço. Esse aqui eu estou com um pouco de medo, né? Pela tecnologia dele. Não é a sete, é a cinco, né? Então, vamos ver aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus e fui!